O que é isso? O que é isso? O que é isso? Brasário! Vamos! 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 Inarishenni, mokile ale ule lovada Inarishenni, piyuta gana liada Inarishenni, mokile ale ule lovada Ingagakulene a Rosario 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 Mása-kite-n-keshanni, mune kino-changa Tamaleleba itita, mohoto hawaliaka Inari-she-ni, piyuta cadaliaka Inari-she-ni, muki lele ulalofaga Idagakurene a Rosario Kite-n-keshanni, kinu muku hanimuki lele Que chagashe ni Atuane 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 Atuane